Então, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel aqui da Easy, a gente está reunido aqui para o nosso TechLunch para dar uma introdução sobre o que é o GraphQL com Node e o que é isso que todo mundo está falando hoje em dia, só uma breve introdução mesmo, né? É, como eu falei, meu nome é Gabriel, trabalho aqui na Easy, sou desenvolvedor web, tanto o Back quanto o Front e hoje eu vou falar o que é esse tal do GraphQL que todo mundo está falando aí. Beleza, para quem não sabe, o GraphQL ele é um conceito, ele não chega a ser um, ele não é na verdade um framework ou um RM ou um banco de dados como muita gente pensa, na verdade ele é uma especificação de uma nova forma de você escrever sua API, mais para o lado do Backend, vamos dizer assim, e nela ele se resume a o que que ele é? Ele é, a explicação dele é meio chata de se falar, mas o conceito é simples, ele se resume que é, ele é uma uma carry language, ele é uma linguagem de consulta para API, a gente pode mais ou menos ter uma ideia, se comparar ele com um SQL, por exemplo, de um banco de dados, onde você faz a sua carry, faz a sua select lá, escolhendo as colunas do seu banco de dados, da sua tabela do banco de dados e você envia para o banco e ele te retorna o resultado, é mais ou menos nessa ideia. Então, mais ou menos, então imagine assim, se comparado com o REST, o REST ele tem todo aquele padrão dele, onde você tem que respeitar os métodos deles, que são lá os Gets, os Posts, o Delete e o Patch também, e aí tem os Resources, que é onde a gente bate na rota e busca os dados. Geralmente esses dados, a maioria das vezes, você não consegue selecionar os dados que você quer, você bate na rota e ele te retorna um padrão de dados lá, vamos dizer, vamos fazer um exemplo, por exemplo, se eu quero buscar os dados de um usuário, eu consigo bater lá no endpoint com o método GET e ele me retorna um objeto daquele usuário, se eu passar o ID, um único objeto, e só a barra ele lista todos os objetos. Então, é mais ou menos assim que funciona o REST. O GraphQL já é diferente, ele já muda um pouco o pensamento, que é mais ou menos assim. Assim, você, o servidor está te perguntando o que você quer. Então, eu consigo escrever uma carry, tipo, no body da requisição mesmo, enviar, tanto num método GET ou num post, você que define quando você está criando o server de GraphQL, que você envia essa carry e ele te retorna exatamente o que você quer. Então, é mais ou menos essa ideia, eu vou mostrar um pouco mais à frente o prático mesmo. Então, por qual motivo ele foi criado, né? Quem criou ele, esse conceito? Foi, na verdade, foi o Facebook, em 2012, 2013. Eles estavam com um problema na hora de... Quando eles começaram a desenvolver o seu aplicativo, né? Tanto Android, quanto iOS. E, nisso, eles estavam com um problema, onde eles estavam utilizando esse conceito, esse padrão REST, eles estavam buscando muitos dados totalmente desnecessários, né? Que, tipo assim, geralmente, a gente, quando a gente tem, por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação mobile, os dados que vêm da API, geralmente, a gente nunca usa os mesmos dados, né? Sempre no web a gente usa mais dados, ou ir no mobile a gente usa bem menos dados, né? Por exemplo, se for parar pra ver no aplicativo do Facebook, na listagem dos posts, por exemplo, de uma pessoa, no web tem, sei lá, tem a foto, tem o nome da pessoa, tem... Aí tem o... Se você selecionar lá, tem os comentários, tem... Sabe? Uma porrada de coisa. Você vai ver no... No aplicativo, não tem tanta coisa. E é por isso, ele tem que ser diminuído, né? E aí, no... No... No aplicativo, eles começaram a identificar esse problema de muitos dados necessários e, consequentemente, o... O plano de... O plano de dados, né? Dados do celular, acabava... É... Tipo, acabando muito rápido, vamos dizer assim, né? Pra quem tava usando. E não só isso, mas problema de desempenho. E também, se você for voltar pro... Pro conceito do REST, pro padrão REST, a gente tem todos aqueles conceitos aqui, por exemplo, de... De rotas, né? Então, imagine... Eu bato no... Nessa rota, nessa primeira rota de usuário, ele me traz todos os usuários. Eu consulto, faço uma questão nessa rota de usuário, buscando só um usuário, ele me traz só um. Aí, eu quero os posts daquele determinado usuário. Eu tenho que bater numa outra rota pra ele me trazer todos os posts. Aí, eu quero os comentários daquele post daquele usuário. Aí, ele me bate outro usuário. Ele me bate todos os outros posts. Então, por exemplo, imagine se o cara... Se o pessoal queira buscar o dado de um determinado usuário e os posts dele. Eu teria que fazer duas rotas. E aí, você imagine... Tipo, pra cada... Pra cada... Quanta aquisição eu vou precisar fazer pra buscar determinado dado. Olha quanta hierarquia eu vou ter que seguir. Então, tipo, isso acabava... Querendo ou não... E pensando que ele estava... Todas essas requisições que eu tava fazendo, ele me traz totalmente dados que eu não vou precisar. Eu vou ter que descartar, né? Então, foi aí que ele... Que a galera achou, putz, precisa fazer alguma coisa, né? Sobre isso. E aí, foi a criação do GraphQL. Um estudo lá, né? Então, deixa eu ver um pouquinho. Aí, falando do GraphQL, num... Num... Vamos dizer assim. O que que tem no GraphQL? Como que a gente utiliza ele? O GraphQL, ele tem seus esquemas. Ele... Você consegue criar seus esquemas, que são os seus... Seus tipos. O que que isso faz? São tipos de retorno. São... O que você vai... O que você vai pedir pra ele? O que ele vai ser retornado? O que você consegue fazer ele retornar? As queres são... São... É... Vamos dizer assim. No GraphQL, você consegue mapear o que você quer. Os seus tipos de retorno. As queres que ele vai ter. Que nada mais são... São funções. As mutations. Que, na verdade, as mutations são mais utilizadas pra quando você quer alterar o estado de um determinado dado. Então, por exemplo, se eu quero fazer um... Se eu quero adicionar um novo usuário, se eu quero alterar um determinado usuário. Ou se eu quero deletar um determinado usuário. Eu preciso usar a mutation. Isso é mais uma... É uma... É uma regra. Não é... Você não consegue... Tipo, você... Acho que você até consegue fazer uma busca usando a mutation. Mas é mais uma regra como se fosse o... As regras do REST. Que você tem o POST pra inserir um dado. O PUT pra alterar o dado. E o DELETE pra deletar o dado. Por exemplo, você consegue mandar um POST só pra buscar dados sem mandar nada. É a mesma coisa desse... É a mesma ideia. E tem esse input que é um esquema também que você consegue falar o que você quer mandar por... Como filtros, vamos dizer assim. O que você vai inputar pra você salvar lá no seu back-end. Então, por exemplo, aqui são os tipos. Que nem nesse caso, eu tenho o tipo usuário. Eu consigo mapear, conseguir criar esse esquema de esse tipo usuário. Que ele vai ser o meu... O retorno da minha carry, por exemplo. Então, nesse esquema, eu tenho o ID, o nome. E eu consigo falar o que ele é. Se ele é uma string, se ele é um int, se ele é um boolean, se ele é um num. Ou se ele é uma lista. Que relacionar com outros tipos, com outros esquemas. Por exemplo, eu tenho no meu tipo user. Eu tenho um relacionamento com os meus posts. Eu tenho uma lista de posts. E também eu tenho uma lista de comentários que se relaciona com esse usuário. Os dados que ele já comentou. Então, aí do lado, eu tenho o meu tipo carry. Que ele é um tipo padrão. Ele é uma... Lembra que você é padrão. Onde você vai mapear as carries que vai ter no seu projeto. Vamos dizer assim. E as mutations. Então, se você for parar pra ver aqui. Eu tenho uma carry. Onde eu chamo ela de user. Eu passo um ID como parâmetro. E ele me retorna um objeto. E em seguida tem um users. Que ele me retorna uma lista de usuários do meu back-end. Então, essa carry é só pra eu buscar dados. Esses dois códigos, eles podem estar no mesmo arquivo. Na verdade, geralmente, eles ficam no mesmo arquivo. Então, que nem aí também tem outro caso da mutation. Onde eu só tô, tipo, mapeando o que que vai ter... O que que eu vou conseguir fazer no meu back-end, né? Que nem a mutation. Eu tenho o createUser. Que nem o input. Que são os dados que eu vou imputar. O tipo que eu vou imputar nele. Com os dados. E ele vai me retornar um usuário. Da mesma forma que o alterar o usuário e o deletar o usuário. Esse aí seria mais ou menos o meu input. Que ele é muito parecido com o tipo. Só que ele é mais usado pra você inserir os dados, né? Pra você imputar os dados. Então, daquela carry que a gente definiu. A gente consegue fazer... Pegar essa carry do lado esquerdo. E adicionar no body da nossa requisição. Que nem, por exemplo, eu quero... Que nem ele tá fazendo aqui. Eu consigo mandar uma requisição do tipo post ou get. Você que vai definir isso na hora que você for configurar. Colocando essa carry como... No body da requisição como uma string mesmo. E o resultado dele vai ser exatamente o que eu pedi. Que nem, por exemplo, eu pedi a todos os usuários com... Que eu quero e que eles tragam apenas o id, o username, o email. Os posts daquele, relacionados àquele. O título do post que tá relacionado com ele. Os comentários daquele post. E a descrição do post. Do comentário, vamos dizer assim. Então, você pode ver aqui do lado direito. Ele trouxe exatamente o que eu quis. Comparando com o conceito de REST. Eu não preciso disso. Ele já me daria um outra... Ele me daria só o objeto de usuário. E depois eu precisaria bater em uma outra rota. Pra pegar os posts daquele usuário. E depois eu precisava bater em mais uma outra rota. Pra pegar os comentários. Só nisso eu já me daria três requisições. Com dados que eu nem vou conseguir. Tipo, escolher. O que eu vou realmente utilizar. Essa seria a mutation. Essa seria o que eu iria adicionar no meu body. Da minha requisição. Como uma string. Isso que eu iria enviar no meu servidor. Na minha requisição. Como body. E aí, por exemplo. Eu tô falando o nome da minha mutation. Colocando o tipo que eu quero. Que é o tipo que a gente definiu de input. Que nem, por exemplo. O user input. E eu vou adicionar os campos. Que eu até coloquei como obrigatório lá. E eu consigo... Nesse retorno. Como eu te falei pra ele. Que eu quero retornar um usuário. Eu já consigo selecionar quais os campos que eu quero daquele usuário. E como ele já tá mapeado. Ele retorna só o que eu pedi. Tanto na carry. Enquanto na mutation. Então. Como eu já defini o que que é o meu esquema. Eu já criei os tipos dele. Que ele vai me retornar. Eu já criei o... Eu já mapeei os meus... Minhas carries. E eu mapeei os meus... Minhas mutations. Onde que eu faço a lógica disso. Onde que eu consigo. Onde realmente eu faço a função dele. A função dele. Onde eu faço. É nos resolvers. Então, por exemplo. O resolver nada mais. Nada menos que é um arquivo .js. Com um objeto. PIE. E os meus objetos físicos. Que nem por exemplo. Um... A carry. A carry. É um... É um objeto. E eu tenho duas funções. Que são... Vamos dizer assim. Chega a ser um... É um espelho, né? É onde eu só mapeio. Onde eu... O esquema. Eu mapeio. E os resolvers. Eu faço a lógica dele. Para onde eu vou pegar. É... Nesse caso. Eu estou usando... É... Adonis. Para quem não conhece. Adonis.gs. E aí. Nesse caso. Por exemplo. O... Como eu mapeei no meu esquema. O meu user. Eu só pego o ID dele. Busco lá no banco. Me retorno o seu ID. E eu envio para ele. O user é a mesma coisa. Eu pego todos os usuários. E retorno o... O... O gráfico é o... Ele automaticamente já consegue. Já pegar. Quais são os campos certos. E... E enviar. De jeito. Sem eu precisar manipular isso. Só quando eu tenho... Uma relação. Você consegue alterar. Tipo. Se eu quero... O meu... Por exemplo. Nesse caso. Ele buscou. O usuário. Do banco. Mas eu consigo. Falar para ele. Alterar. O... O valor. Desse usuário. Da mesma forma que você consegue. Pegar o... As relações dele. Que nem isso. É a mesma coisa. Ela é um objeto. Que tem as funções dentro dele. Que a gente mapeou lá. Só que aqui é ficar lógica. E aí. Pode ver aqui. Onde eu tenho o criar usuário. O alterar usuário. E o deletar. São cruzes. Nada mais. E esse aqui. Eu tenho um outro objeto. Que é o... É o objeto. O esquema. Que eu criei lá. É o tipo. Só que nesses casos. Eu estou tratando. Apenas o meu relacionamento. Que nem por exemplo. Eu cada... Eu... Eu criei o meu esquema de usuário. Que ele tem relação. Com os posts. E os comentários. E aí. Nesse caso. Eu consigo. Alterar. Eu consigo. Manipular. Da onde eu vou pegar. Esse relacionamento. Que eu... Eu defini lá. Vou falar um pouco. Dos destaques. Dos destaques. Que tem o... Do gráfico. Que é o aqui. Tipo. Acaba brilhando os olhos. Que é essa... Buscas. As buscas que você realmente. Quer fazer. O que você realmente quer pegar. Quais os campos que realmente você vai pegar. Parece que não. Mas isso ajuda bastante. Tanto em... Na requisição. O valor da requisição. E o tamanho dela. Né? Você consegue fazer. Várias buscas. Várias... Várias... Várias carries. Em uma única requisição. Não só pelo fato dele estar relacionado. Mas você consegue fazer uma requisição. Por exemplo. Para pegar. Usuário. E se imagina. Se eu tivesse um... Uma outra carry. Que pegava. Pegasse. Sei lá. Um outro... Outro dado. Meio que... Sei lá. Aleatório. Um outro dado. Que não tem relação. Você consegue fazer isso também. E uma única requisição. Ele faz essa documentação. Automática. Que na Navais. Geralmente nos frameworks. Nas bibliotecas. Que implementam o GraphQL. Ele tem o GraphQL. Que é ele. Ele... Tipo. Ele gira um... Um Playground. Também. E nesse Playground. Que nem está escrito aqui embaixo. Ele tem um... Ele... Você consegue testar as carries por ele. E nele você já tem a documentação do... Do... Do código. Se você comentar em cima das funções. Ou do esquema. Ele já gera essa documentação automática. Se você comparar com o... Com o conceito de REST. Você precisaria usar. Por exemplo. O Swagger. Para fazer. Tanto essa documentação. E também. Para utilizar um Playground. No GraphQL. Geralmente já é automático isso. E ele tem esse sistema de tipo. Que você consegue validar. Tanto a entrada. Quanto a saída de dados. Então isso já ajuda. Já elimina. Alguma lógica. Alguma lógica de... Tanto do back-end. Eu acho que é só isso. Para quem não entendeu muito bem. Gostaria de ver o código completo. Está no meu GitHub.